Androu o céu, cartão postal, Tem curando uma obra que a humana se atende. Reflete sobre a tela de vaga, De terra e sal, De água e de água, De seu ativo ao rio, Planalto Central. Os cantos do mar me fazem acreditar Uma felicidade ainda, Capaz de me curar a vida, Funcionar com o sonho de realização. Acabou? Acabou, posso poder cantar? Será que eu posso imaginar? 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 Será que eu precisava? Catedral, o céu, cartão postal, Pintura de uma obra que a humana, Reflete sobre a tela vaga, De terra e sal, De água e luz, Que envolve o Planalto Central. Dois que nos pôr lá, E faz acreditar, Numa felicidade ainda, Capaz de curar a vida, Funcionar com o sonho de realização. Será tão bom quanto poder cantar? Será melhor o que eu posso imaginar? Será tão bom quanto poder cansa? Será que o que eu precisar Mas será o que será Mas será o que será Mas será o que será Obrigado Gratidão